Fala galera, quem fala é o coreano, eita, quem fala é o coreano, e bom galera, estou jogando aqui, eita, exato, meu, é o que vocês estão vendo aqui, o título não está errado, meus amigos, é counterblocks. O seu poder vai começar, eita, exato, eita, exato, eita, exato, eita, exato. Eita, mas já? Ah, ok Ah, dois, e? É, eu já sei Come on. Vamos lá, gente. O que é isso? O que? Que merda! Ah, isso é estranho. Meu filho, meu irmão. Eu achei que você estava, que eu passei pela bem, não vi ninguém. Eu gostei da... Ah, não. Ok. Preciso agirar, não é bem? Porra. Ok. 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 OU 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 O H Ah, tinha uma escondida ali, escondidinha. Ah, claro nessa... Eu já escondi. Velho, eu preciso de uma arma boa. Eu vou comprar armas. Isso é meio sério, eu vou comprar... Contra-terroristas ganham! O cara tenda! Ouuhhhh! Ouhhh! Eeeeh, 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 eeeeh. A bomba foi criada. 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 A bomba foi criada.